Olá, o Gazeta Notícias desta quarta-feira, 9 de agosto, está no ar. Entidades entregam proposição ao Executivo para fomentar o turismo em Sobredinho. Município conta com sinal digital de televisão. Projeto Passeios na Colônia promove caminhadas na região. Alcemar Santos segue suas participações em corridas de rua no estado. Quarta-feira chuvosa na região. A partir de agora, as principais informações no Gazeta Notícias. Acompanhe agora, Gazeta Notícias. As principais informações do dia da região Centro-Serra, nas plataformas digitais da Gazeta Sobredinho. Com o objetivo de apoiar e estimular o turismo, um grupo composto por entidades locais de diferentes segmentos esteve reunido com o prefeito de Sobredinho, Armando Maerofer, na tarde desta terça-feira. A iniciativa dos representantes de mais de 12 entidades do município busca com que sejam ouvidos e participem de reuniões e decisões relacionadas ao segmento turístico. O prefeito, que se disse feliz com a iniciativa, colocou a prefeitura e equipes da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, assim como da indústria, comércio e serviços, à disposição do grupo, para que seja desenvolvido um trabalho conjunto buscando a promoção do turismo no município, sugerindo, inclusive, a criação de uma comissão. Maerofer discorreu sobre as obras realizadas no município, como as melhorias nas praças e no Parque da Feijão, e os projetos em andamento, como o Cristo Acolhedor e o Futuro Mirante, no bairro Medianeira. As entidades, por sua vez, apresentaram sugestões e exemplos a serem considerados para alavancar o setor, bem como a importância da aproximação com o poder público. O tema foi pauta do Giro Regional de hoje com Delmar Vaide, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que falou em nome das entidades e explicou o objetivo das propostas. E o município de Sobredinho já está com sinal digital de televisão e fazendo parte do programa Digitaliza Brasil, que tem como objetivo digitalizar o sinal da televisão em todos os municípios brasileiros. O Seja Digital é a entidade administrativa não governamental e sem fins lucrativos, criada pela Anatel em 2015, para operacionalizar essa e outras políticas públicas no país. Em Sobredinho já está instalada toda a infraestrutura, com torre, antena, abrigo e transmissores, para a sintonia dos canais digitais disponibilizados na região, no Morro das Antenas. De acordo com o secretário da administração, Dilamar da Silva, que foi quem fez todo o contato, e a intermediação entre o município e a entidade administrativa, seja digital, o município fez o cercamento da área e a disponibilização de energia elétrica no local. Através da sinal digital e com as antenas em linha tupi, já estão sendo disponibilizados os canais Band, SBT e Record de Porto Alegre, TV Senado, TV Câmara, TV Assembleia RS, TV Gov, TV Brasil, Canal Saúde, Canal Educação e Rádio Câmara. Com antenas em outros locais, Sobredinho também disponibiliza a TV Pai Eterno, com antena no Morro da Medianeira, e a RBS TV, com antena no bairro Peões. A entidade Seja Digital é responsável também por oferecer o apoio necessário para que os municípios que aderiram ao programa possam entregar às famílias de menor renda e inscritas em programas sociais do governo federal os kits gratuitos com antena, conversor e controle remoto. O Cras Nascer do Sol de Sobredinho está fazendo o cadastramento das famílias que receberam o comunicado do governo federal, indicando que a família tem direito a receber o kit. Assim que todos os pedidos forem encaminhados, o governo deverá mandar esses kits, que serão entregues às famílias do município. A Secretaria de Agricultura, em parceria com o Sindicato Rural de Sobredinho, está organizando uma excursão para a Expo Inter 2023, em Esteio, no dia 1º de setembro. Interessados deverão fazer a inscrição no sindicato ou na Secretaria da Agricultura, ou ainda pelo telefone 3742 1209 ou 3742 1290. Deve-se ter em mãos a carteira de identidade. A saída será às 5 horas da manhã, em frente à Prefeitura, com transporte gratuito. E nesta terça, ocorreu uma reunião na Prefeitura de Sobredinho entre o prefeito Armando Maierhofer, o responsável pelo projeto Passeios na Colônia, Alício Assunção, a Secretária de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, Cleora Mineto, a Diretora de Cultura e Turismo, Ingrid Hermes, e apoiadores locais do projeto, Luciano Turcato e Irineu Dors. Na oportunidade, foram tratados assuntos referentes à programação da caminhada de 100 quilômetros, que será realizada de 7 a 10 de setembro, entre o Cristo Acolhedor de Sobredinho e o Cristo Protetor de Encantado. Na reunião, também foram acertadas mais duas caminhadas. A primeira será também no dia 7 de setembro, com concentração e saída conjuntamente com a caminhada dos 100 quilômetros, só que com um percurso menor, de 16 quilômetros, tendo seu encerramento no interior do município de Segredo, quando haverá a primeira parada para almoço. A volta para Sobredinho será com transporte fornecido pela organização. Já a outra caminhada acertada, deverá ser no dia 8 de outubro, para comemorar os 12 anos do projeto Passeios na Colônia, oportunidade em que a empresa trará participantes do Vale do Taquari para, junto com os inscritos do Centro Serra, realizarem uma caminhada de um dia inteiro. Informações e inscrições sobre as caminhadas poderão ser obtidas junto à Casa da Cultura de Sobredinho. Sobre a Caminhada dos Cristos, ainda restam poucas vagas, e as inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp 519-9583-2672. Na tarde de segunda, na sala de reuniões da Prefeitura de Sobredinho, estiveram reunidos os membros da Comissão Eleitoral responsável pela realização das eleições do Conselho Tutelar de Sobredinho, com os candidatos ao pleito, que será realizado em 1º de outubro. Na oportunidade, a integrante da Comissão Eleitoral e presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Márcia Dalmolin, leu o artigo 4.2 do edital sobre as eleições do Conselho, que trata sobre a propaganda eleitoral dos candidatos. Em seguida, foi realizada a distribuição do número que cada concorrente deverá usar em sua campanha eleitoral, que iniciou hoje. E o prefeito de Lagoa Bonita do Sul, Luizinho Fagundi, juntamente com demais representantes da administração, receberam nesta semana a equipe da Amplar Gestão Sustentável e a turismóloga da Associação de Turismo do Centro-Serra, Paola Catrini Resch. Na oportunidade, a equipe também se reuniu com membros do Conselho Municipal de Turismo, para definir o percurso de uma caminhada que integrará 12 municípios da região, visando fomentar o turismo local. Em Lagoa Bonita, o trajeto a ser percorrido será da localidade de Arroio Grande, na divisa com Ibarama, passando pela localidade de Várzea Grande, entrada da Várzea, se dirigindo ao centro do município, passando por Campos Novos até o Matão, onde se ligará com o Passa 7. E o para-atleta sobradinhense Alcemar Lemos do Santos segue as suas participações em corridas de rua no estado. Desta vez, a competição do Circuito Sesc foi enlageado no último domingo, onde Alcemar completou os 10 quilômetros da prova em 56 minutos. O para-atleta conquistou o primeiro lugar na categoria Deficiente Visual e chega à soma de 163 pontos conquistados no circuito, liderando em sua categoria. No próximo sábado, dia 12, Alcemar promoverá o seu galeto beneficente como uma forma de angariar recursos para viabilizar a participação nas diversas competições, incluindo a Corrida de São Silvestre, que será em São Paulo, em dezembro. Restam poucas fichas no valor de R$ 25,00 a Marmitex, que podem ser adquiridas diretamente com Alcemar no 519-9929-3279 ou na Gazeta Sobradinho. A retirada das Marmitex poderão ser feitas no dia 12, a partir das 11h30 da manhã, na sede da maçonaria do bairro Pousado do Sol, em Sobradinho. Agora, as informações policiais com Rafael Capelari. Olá, na manhã desta quarta-feira, dia 9 de agosto, a delegada de polícia que responde pelas delegacias de Sobradinho, Arroio do Tigre, a Graciela Foreste Chagas, participou do programa Giro Regional, onde esplanou sobre as duas ocorrências de disparos de arma de fogo em residências que ocorreram nos últimos dias em Arroio do Tigre e também Sobradinho. Segundo a delegada, essas duas situações relacionam com pessoas que têm envolvimentos no mundo do crime. No interior de Arroio do Tigre, na localidade de Lomba Alta, Tamanduá, a situação envolvia um proprietário do local, um indivíduo que até pouco tempo estava recolhido ao sistema prisional, cumprindo pena por tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e outros crimes. Este é um local onde a polícia já cumpriu vários mandatos de busca e apreensão Segundo a delegada, na noite do último domingo, ele estava sendo procurado por outros indivíduos que também são do mundo do crime, onde algum acerto entre eles foi o motivo dos disparos. O homem não estava no local no momento dos disparos, mas tinha outros indivíduos ali que não sabiam o paradeiro dele. Os disparos acabaram acertando um dos indivíduos que prestou depoimento e alegou que os disparos foram com uma forma de aviso para o dono do local, destaca Graciela. Com relação à residência que foi alvejada com disparos de arma de fogo no município de Sobradinho, na segunda-feira, a delegada também ressaltou que a situação é semelhante com o ocorrido do município da Rua do Tigre, mas com outro viés. O indivíduo também já era conhecido da polícia, indiciado como investigado em outras operações, inclusive na Operação Supermacia, porque ele era de menor na ocasião. Conforme a delegada, ele foi até a residência da ex-namorada, no bairro Baixada, e lá efetou disparos de arma de fogo, acreditando que a ex-namorada estava no imóvel. Os disparos que perfuraram a residência, ninguém ficou ferido nos disparos. Se trata de um indivíduo também no mundo do crime, a Polícia Civil está buscando imagens de câmeras de vídeo monitoramento nas proximidades. As ocorrências foram atendidas pela Brigada Militar e após registrada nas Delegacias de Polícia de Arroio do Tigre e Sobradinho. As duas ocorrências continuam sob investigação. Até o momento, ninguém foi preso. Vamos para a previsão do tempo. A quarta-feira foi chuvosa no Centro Serra. A mínima foi de 11 graus pela manhã. A chuva dá uma trégua na quinta-feira, mas volta a chover forte na sexta. Este foi o Gazeta Notícias de hoje. Até mais! Tchau, tchau!